Eu acho que você é meu presente E quando eu achar uma partida Eu volto Beleza pessoal Achei uma partida aqui E vamos lá Comecei com a P90 aqui Tá lagando, não sei porquê Nunca vi esse jogo lagar Esse jogo lagando Pra mim Calma Ah, tinha 2 2, para de andar em bando Meus amigos, vocês não podem andar Em bando Eita, 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 eita Sai O cara tava lá em cima Que isso Sacanagem Ah, matei Achei mais um ali em cima Mas eu nem vou encarar 4 de HP Mentira, eu vou encarar sim Nossa, eu morri pelas costas Eita, o cara aqui Que isso Os caras tudo parado aqui O que que tava acontecendo aqui Ganhando Nossa O cara deve ter se assustado Ah Lixão Lixão Saiu dali Lixão Beleza Vamos lá que vai Deve ter cara aqui É bem óbvio isso Morreu um Carrega Que cabana Não dá pra matar Matei outro É Eu venho aqui Zé mané Eita Morre aí Moisés Moisés não Ah É que eu lembrei do meme Moisés Onde é que eu tô Meu Deus Eu estava mais perdido Que não sei o que Tá Tem inimigo ali em cima Ah Meu Chegou por baixo Não vale chegar Nossa Que que é isso Nunca fique com a faca na mão Vai dar cara Dá cara Nossa Eu matei um Isso que importa Uh Eu quase me matei Matei o cara aqui Ah Que que é isso Para com isso Meu Não dá Olha isso Tô metendo Tô levando balada Aonde Calma Aqui tem um inimigo Você pode Não Não tem Onde ele acha Ah Não sei onde o cara tá Tô aqui Eu tô perdido E tá lagando O cara aqui Matei Melhor spot ever Vamos pular pra girar Não Eu pulei aqui pra cima Eu só matei Ah Eu vi Quase me batei aqui também Tá Beleza Eita Que é isso Para inimigo Ah Não vale isso Pessoal Vou dar um corte do vídeo Eu vou tentar Vou tentar roubar Esse negócio Do lag E já volto Beleza Pessoal Acho que eu arrumei Não Acho que eu arrumei O problema Que tava tendo É Considerável Tá melhor Eu acho Tem um cara aqui Matei Boa Matei Agora eu tinha mais um shot Enganei E mais um aqui Matei Ah Que mentira Eu atirei primeiro Ah Ele vai lá E rouba minha kill Lixão Toma Rouba Se for também Nossa Pegou um balaço O cara ali Ah Que isso Eu tô Nascendo cercado Olha isso O mesmo O cara me matou Olha esse jogo Spawn desse jogo Spawn de bosta Spawn de bosta Cadê o cara Que tava aqui Tá aqui em cima Tá aqui Ah Mentira Que o cara Resolveu Do nada Olhar pra trás Esse aí Foi espertalhão Mano Tem um cara aqui Em cima Só pode Toma na boca Mano Matei Beleza Matei Ok Eita Matei 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 Tem um cara aqui Matei Beleza Creuza Tomara que não mutei Meu mic Matei Não mutei Beleza Matei Vai vir mais um aqui Ah Me matou Ai Travou Matei Matei Caramba Veio de todos os lados Matei Tem alguém pra cá Ah não tem alguém Tá Morreu Ah O cara ganhou Mas Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Passem na descrição Que vai estar o link do meu canal Se inscreva nesse canal também Obviamente Deixe seu like Se gostou né Obviamente Também E Foi